Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Mercado bem altista no dia de hoje, a maioria das criptomoedas subindo, a GIX também subindo para os 41 centavos 250, valendo uma alta de 4.85%, o valor de mercado dela é de 497 milhões de dólares, o volume nas últimas 24 horas caiu 3% mesmo com a alta para 80 milhões de dólares, tá? Ah, para você que gosta de criptomoedas de inteligência artificial, a Singularity Net, a GIX, é uma das melhores do mercado, eu venho trazendo sempre ela aqui no meu canal, fazendo análises quase que diárias dela, eu acho um top criptoativo. Eu sou o Romário, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like, já torna-se inscrito aqui do canal, lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, e vamos para mais um dia de vídeo aqui na CoinMarketCap. A gente está aí trabalhando a GIX, os 41 centavos, a gente está trabalhando uma possível nova tendência de alta, mas vamos começar a GIX pelo semanal, porque o semanal ainda não tem aquela reversãozinha, aquele padrãozinho de pivô que está aqui dentro, trabalhando aqui dentro dessa estrutura, tá? A gente bateu aqui, estamos deixando um topinho aqui, parece que vamos formar aí um ombro, cabeça a ombro invertido, uma nova alta, um teste aqui, me parece, nos 54 centavos, me parece eminente, para depois tentar um teste lá no 66, se rompeu o 66, vai embora sem freio, para quase um dólar, tá, pessoal? O alvo dessa quebra de padrão aqui de canal é perto de um dólar, então a GIX pode superar um dólar se começar a trabalhar onde? E aí eu falo com vocês, ela tem que começar a trabalhar acima dos 45 centavos de dólar, se não trabalhar acima dos 45 centavos de dólar, nós não vamos ter esse grande start de alta que está todo mundo esperando. Está aqui, está bugado aqui, o RSI está subindo, o estocástico volta a querer subir também, então no semanal a gente tem aí uma possível tendência de alta, tá, pessoal? E o preço virando aqui, deixa eu colocar aqui no gráfico diário, inserir uma banda de Bollinger, eu quero ver como está comportado, veja, a banda de Bollinger é straight up, pessoal, qualquer vai ter movimento grande aqui perto da banda de Bollinger, porque toda vez que a banda de Bollinger fica estreita dessa forma, ela dá um start para um lado, tá? A gente tocou a banda inferior, provavelmente vamos vir tocar a banda superior e vamos desenrolar para uma alta, tem tudo para a GIX desenrolar para a alta, vir para romper aqui esse 54, romper o 54, vem testar o 66, se romper o 66, tem alvo de semanal, o alvo de Fibonacci, que é esse fundo com esse topo aqui, a gente teria um alvo lá perto de 1 dólar e 58 centavos, interessantíssimo o alvo da GIX nessas direções. Se você olha para os indicadores e aí você tem o MACD cruzando para cima, você tem o RSI apontando para baixo e o estocástico apontando para cima, divergência entre preços, médias móveis e tudo, eu ficaria com a tendência de todo o mercado, que é uma tendência de alta, e tentaria acompanhar o mercado para alta, tá? Meus amigos, o mercado aí está indicando que ele vai ter muita força compradora para subir e buscar novos alvos para cima. Primeiro alvo que a GIX tem que romper é os 45 centavos, romper os 45 centavos, você espera ela testar os 54, depois o 66, depois os 93, 1 dólar e 3, 1 dólar e 14, e por fim 1 dólar e 59 seria o final aí do alvo de Fibonacci, de uma grande pernada de alta. Você vê da última vez que ela estourou esse canalzinho de alta, ela foi muito forte para cima, tá vendo? Estourou o canal, explodiu na alta, esse canal aqui é muito maior, tá? Se for aí o mastro é menor, então a gente teve, se tiver essa subida realmente aqui, pensando no mastro bandeira para essa região, a gente tem aí o gráfico que pode ser empurrado lá para cima, tá pessoal? O rompimento dá um pouco mais de 1 dólar, daria 2 dólares e 21, mas eu não acredito muito que vai passar do 100% de Fibo tão rápido e devagar, tão rápido e com facilidade, tá? Essa foi minha análise da GIX, se você gostou aproveita, deixa um like, seja inscrito aqui no canal, lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, aquele abraço para todos vocês e até a próxima.